O IN é um filtro de múltiplas condições Ele permite determinar se um valor qualquer corresponde a um valor em uma subconsulta ou lista O IN sempre retorna true ou falso, verdadeiro ou falso E ele pode substituir o OR, o operador lógico OR, em queries Uma query é uma consulta, com mais de uma condição Então o IN é um operador bastante interessante E ele pode ser aplicado a subconsultas ou a listas de valores A sintaxe é bem simples Expressão de teste, IN E aí entre parênteses você coloca a subconsulta ou a lista Nesta videoaula vamos trabalhar com lista Depois, mais para frente, nas próximas videoaulas Nós vamos aprender a trabalhar com subconsultas Subqueries Que são consultas um pouquinho mais trabalhosas, um pouquinho mais complexas Mas bastante interessantes também Mas nesta videoaula, listas Note que você também pode utilizar o NOT IN O NÃO IN Para inverter o filtro criado com o IN Então você tem na verdade o operador IN e o operador NOT IN Nós vamos ver exemplos de ambos aqui Então vamos começar trabalhando com este exemplo aqui Vou colar este exemplo lá no SQL Server O que faz este exemplo? Eu vou selecionar todos os dados da tabela de livros Onde o ID do autor esteja em Veja o operador IN É um filtro EM E aí entre parênteses uma lista de valores O 1,2 Tem dois valores Então o que esta expressão vai fazer? Vai verificar o ID do autor de cada registro E toda vez que o ID do autor estiver dentro de 1 ou 2 Ou seja, for um número desta lista Ele retorna os valores das outras colunas Então vamos executar Clico em executar Está lá Ele trouxe apenas dois registros Um cujo ID do autor é 1 E outro cujo ID do autor é 2 Os outros registros cujos ID de autor são de outros valores Não são retornados Porque ele apenas traz os que estão dentro desta lista Eu alcançaria o mesmo resultado se utilizasse uma cláusula OR Poderia ter feito WHERE ID do autor Igual a 1 OR ID do autor igual a 2 Só que obviamente o código fica maior E quanto mais valores eu tiver Para comparar Maior vai ficando o meu código Então é mais simples utilizar o operador IN Também posso utilizar o NOT IN Basta colocar a palavrinha NOT Aqui na frente E agora ele vai me retornar Todos os dados da tabela livros Cujo ID do autor não esteja dentro desta lista Ou seja, não seja nenhum e nem 2 Então vamos executar Olha que interessante Ele trouxe todos os nomes de livros ISBNs e datas E os IDs do autor são 3, 4 e 5 Veja que não tem nenhum ID do autor igual a 1 ou igual a 2 Porque eu utilizei aqui na frente a palavrinha NOT Então eu neguei o filtro de múltiplas condições IN Ele localiza todos os itens que tem o ID de autor 1 e 2 E traz os outros itens Os itens que não tem esse ID de autor Beleza? Então esse é um uso básico do filtro de múltiplas condições IN O outro uso é em subconsultas Que é um tópico que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente Porque ele é mais complexo Espero que você tenha entendido como utilizar o operador IN Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal O Boson Treinamentos Só dá um clique aqui embaixo Curta a nossa página do Facebook também Para receber atualizações de vídeos novos todos os dias E até a próxima E até a próxima